Fala torcedor ao viver de tudo bem, Abel Ferreira vai se derreter de alegria, Palmeiras faz sondagem por joia do Atlético Paranaense, informa Portal. A janela de transferências do meio do ano nem abriu, mas já segue dando o que falar nos bastidores dos times brasileiros. Como não há novidade para ninguém, o Palmeiras é uma das maiores potências do futebol nacional, time milionário e que disputa tudo é um grande atrativo para diversos jogadores. Buscando reforçar ainda mais a equipe de Abel Ferreira, o staff palmeirense vem monitorando o mercado e lapidando as melhores opções para o português. Nessa lapidação, um jogador do Atlético Paranaense entrou em questão e está na mira do Alviverde. Para não perder as últimas notícias do nosso verdão inscreva-se no canal e deixe aquele like para fortalecer e ser informado em primeira mão. Continuando, segundo informado durante a transmissão do jogo entre Atlético e Corinthians, neste último sábado no dia 24, o jogador em questão é o lateral-direito Kelvin. Foi ressaltado na TNT Esportes que, além do verdão, times de Portugal também monitoram o jogador. O Palmeiras monitora a situação do jogador, mas ainda não há nada certo. O jogador tem 22 anos, foi um dos destaques da vitória por 1 a 0, contra o Corinthians, de acordo com o Sofá Score Brasil. Com uma assistência, seis passes decisivos, zero faltas cometidas, ganhou todos os duelos, três desarmes e uma grande chance criada. E aí, torcedor palmeirense, na sua opinião Kelvin seria um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua opinião é muito importante. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades.